Gente, meu marido tá falando, faltou energia aqui, hein, na chácara Ele tá falando que tem negro d'água É verdade isso? É verdade? Bora lá, vem Olha que escuridão, caramba, não tô enxergar Como você refiro de mais visto você, né, pai? Olha lá o cavalo, sozinho, o narro passando sozinho, olha É mesmo? Gente, caramba, não tô nem pra enxergar direito aqui Gente, com escuridão Cadê? Que escuridão Medrosa, ô Medrosa Gente, que escuridão, tô dando pra ver a gente ver uma luzinha lá em cima Cadê o Manoel? O que é isso, cachorro? O que é isso? O que ele fez? Aqui, agora eu posso Eita, que mijão que ele deu Ele deu um mijão Eita, vai ter que lavar, senão vai ficar, se pisar lá dentro de casa, vai subir no tapete Não, não, não Pega, pega lá o rodo, rápido Agora eu posso matar ele Não Pega o rodo, pega o rodo, vai Filho da mãe Pega o rodo e a magueira O rodo e a magueira Olha aqui Oi Vou beber, lavar o xixi do cachorro Mamãezinha Pra ele e pro papai A gente, sobrou pro meu filhão, lá vamos aí, né Porque como tem um tapete aqui na sala, se não pisar aqui Se mesmo, acho que ele tava com muita vontade de fazer xixi, que ele mijou bastante Agora tá ali deitadinho Ah, danadinha, hein É lindo nosso cachorro, né gente? Fala a verdade Que coisa linda da mãe E continua aí, danceiros Eita, tá chegando uma coisinha pra nós aí, gente Olha O que que tá chegando, Pinho? Pizza Pizza Chegou a pizza Chegou a pizza Grita, gente Vem, vem Olha, peraí, peraí, peraí Falando Olha, olha a vidente Ela falou O cara tá vindo Pizza A vela de luz Vela, não tem luz Então tem vela aí que eu chego Eita É da onde essa pizza? Fala aí pra nós estar Falando pro pessoal aí Lá na Pedra Velha Qual o nome? Qual o nome da pizzeria? Nossa, que cheiro É da Pedra Velha, gente Ó, da Pedra Velha Se vai florear Eita Não tô vindo Eu não tô vindo Pizza Pizza Eita, gente Pizza, pizza, pizza Pizza, pizza Abra outra Abra outra Abra outra Abra outra Pra pegar colher Pra pegar colher, né? Vem, é rico Vamos ver com a mão mesmo Somos ricos, sim Pela graça de Jesus Olha, olha, gente Gente, que pizza Cadê o suco? Meu Deus do céu, gente Pessoal Então, sem luz Vamos comer pizza Carol, quem vai dividir a pizza? Você Como é que é? O que vai fazer? E a pizza? E o Samuel aqui devorando, né? Muito boa Gostei Quanto é essa pizza, gente? É 18 reais uma pizza dessa só É 18, né? Cada uma Delícia Ué? Comer, jantar A luz de vela Ali tem água Aqui tem Samuel lembendo Caralho, meu marido de chegar Eu quero de calabreja E você, Armin? Quer de queijo A boa notícia Que o quê? Ele veio trazer uma notícia Que a energia Eles já estão arrumando A qualquer momento vai chegar, né? Pode chegar em qualquer momento E a má notícia? Que foi o que chama? A má notícia Que a gente não sabe o horário Ih Suquinho de goiaba Tem suco de laranja também, gente Então bora, gente Se servir, bora Bora que meu filho Tá com fome aí, ó Gente, ó Nós já vamos comer já Vou finalizar esse vídeo aqui, né, Carol? O que você acha? Tchau, gente Vamos comer Que eu tô com fome Bora comer pizza, né? A gente tá doida aí Bora comer, comer, comer Escuridão Daqui a pouco a luz chega Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau